Oi gente, peraí, meu bem, se eu empacotar, eu não quero saber dessa roupinha aqui não, hein, ó. Tem uma rosinha aí, de florzinha. Caramba, velho, não combinou muito comigo isso aqui não, viu? É de florzinha, ó. Minha cara, né? Eu vou passar por um procedimento médico, vou fazer uma cirurgia no coração e dizer que vou ficar uns dias fora aí da internet da vida. Mas só pra deixar vocês aí cientes da parada e pode ficar tranquilo que já deu tudo certo, que o Papai do Céu tá tomando conta. E tamo junto, um beijo pra todo mundo. Tchau. 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 Tchau.